O Quintal vai ser palco de um grande show! O Show da Luna, especial 10 anos! E olha só quem já chegou pra festa! Tata! Quintal da Cultura, especial em comemoração aos 10 anos do Show da Luna. Ei, vem comemorar com a gente! Vim, vem! Sábado, meio-dia. Vim, vem!